A reeleição do Ronival de Maia é fundamental, tanto para a manutenção do projeto político que vem sendo construído em Fortaleza, como também para qualificar a Câmara Municipal. Acho que a Câmara precisa cada vez mais ser reforçada por pessoas que tenham consciência política, conheçam as políticas públicas e contribuam cada vez mais para que essa cidade possa avançar no tocante às políticas públicas e a um projeto político popular. A Câmara Municipal